Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caroline passa uma linda mensagem sobre o que é a verdadeira felicidade. Vamos assistir. Oi meus queridos, boa tarde, bom resto de semana, véspera de feriado para vocês. Mas, às vezes eu vou falar aqui algumas coisas e às vezes me dá vontade de repetir umas coisas que eu falo. E eu queria falar sobre felicidade hoje que eu já falei uma outra vez. Que hoje em dia a gente fica muito à mercê do que a sociedade impõe, dos padrões. E dependendo disso para sermos felizes, pelo menos uma boa parte da sociedade é assim. Como? Encaixar nos padrões ou eu tenho que ser aceito por um grupo para ser feliz. Só que eu acredito, e eu estava ontem falando isso com o tio Cis e Mila, que na verdade a felicidade está muito atrelada à liberdade. Nós somos felizes quando somos livres. Mas não é livres para fazer o que a gente quer, não. É livres para a gente, para poder sermos nós mesmos, dentro da sociedade, e impormos a nós os limites. Quando nós conseguimos fazer isso, é aí que nós somos livres. Não é quando alguém impõe limite a nós, ou quando por conta de alguém nos limitamos. É quando nós sabemos até onde ir, o que podemos fazer. Enfim, e aí eu me pego muitas vezes olhando pessoas aprisionadas a outras, porque querem seguir um certo padrão, ou querem se inserir em um certo grupo, para serem felizes. Mas, na verdade, elas não estão sendo felizes, porque elas não estão sendo elas mesmas. Então, se ponha uma... Se dê uma liberdade de você ser você mesma, sabe? De você fazer coisas que... Ah, estou nem aí se aquela pessoa vai me julgar, porque é da minha vontade ser assim ou fazer isso, sabe? Quando a gente consegue olhar dessa forma, eu acredito que a felicidade vem muito maior do que a gente imaginava. Então, se dê a liberdade para ser feliz, sendo quem você é. Quando nós praticamos o amor próprio, quando nós nos amamos e somos felizes, aceitando quem somos, as outras pessoas chegam para perto de nós, sabe? E as pessoas boas, as pessoas que gostam da gente, do jeito que a gente é, sabe? Isso não tem preço. Não queira se encaixar em padrões. Seja quem você é. E as pessoas boas vão chegar. Vão chegar para perto de você. Viu? Um beijo! Pensamento positivo sempre! Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo!